Olá, tudo nos eixos? Claro que sim! Então, esse vídeo vai fazer parte do mini curso que eu estou passando para vocês de como fazer uma guitarra de maneira simples. É que tem tido dúvidas de como é que funciona aqui o Mui. Então, cada vídeo que eu fizer, eu vou passar por alto o que é que eu estou usando, porque o vídeo ali tem o objetivo de ser rápido. Então, eu vou para os menus aqui meio rápido, então gera uma dificuldade. Outra coisa também é para dizer que não precisa ser necessariamente com o Mui 3D. Você pode usar o Rino, que é muito parecido também com as funções e a maneira como funciona. E agora a pergunta que não quer calar. Estão me perguntando por que Mui e não o Rino. A primeira resposta, se eu for buscar lá atrás a razão, é que o Mui eu posso pagar. E o Rino é um pouco mais caro, bastante mais caro. Outra, eu procurei um software que fizesse as mesmas coisas que eu preciso, tanto para a guitarra como para a parte artística do Aspire. Eu achei o Mui fantástico. Ele é simples, como você pode ver aqui no menu lateral. E, ao mesmo tempo, o resultado dele, o que você pode fazer com ele, não é simples. Você pode fazer coisas bastante complexas. É que a diferença tem o quanto que você pode estudar de Rino, de outros programas, para você chegar no mesmo resultado, que aqui é bem mais fácil de você conseguir compreender e começar a trabalhar. Você olhando aqui, você diz assim, ah, mas não me parece, porque me parece que tem muito poucas funções para se chegar no resultado. Podemos pensar assim, que o Rino está cheio de menu aqui na sua tela, está cheio de ícone. Mas esse programa, ele tem menos ícones. Mas ele tem muitos, muitos recursos. Tanto que você vier em Options e olhar aqui, só o de atalho, tudo isso aqui é de comando que ele tem. E ainda há mais comandos, é que aqui só estão os básicos. Então, é tudo isso, que aqui não está aparecendo. Então, é outra coisa, existem outras maneiras de você configurar esta tela, que aqui começa a ter mais menus aqui também. Mas, qual é o objetivo? O meu objetivo é artesanato e guitarras. Então, este software é super suficiente. Vamos lá então, pergunta número 2 da galera. O programa não está em português, o que não é verdade. Nós temos a versão português de Portugal. Você vê aqui embaixo, na ferramentinha aqui, Options, vai vir aqui em General. E aqui você vai ter a linguagem, o idioma. Aí você vai ter que ir em Português. Aí você clica em Português. Primeira coisa que foi feita, eu já deixei aqui, separado, a guitarra aqui. O que eu fiz lá? Eu usei uma maneira de como tirar a guitarra de dentro de um bloco. Então, eu fiz um bloco e fui retirando o material. É como o Michelangelo, que tinha o bloco lá, ele falava, a estátua já está lá dentro, eu só vou tirar o que sobra, o que falta para tirar. Beleza, deixa para lá. É isso aí. Então, pego aqui e vou usar. Tem duas formas de fazer, já chego lá. Então, ok. Aí eu vou pegar aqui. Pego meu bloquinho, meu vetor retangular e vou usar a extrusão. Aí eu vou, eu estou aqui com ele aqui, mexendo aqui. Você pode simplesmente digitar a espessura do seu material aí. No caso aqui, eu vou colocar 45. Digitei 45, dei OK. E estou com ele aqui. Eu vou ver o vetor pelo lado de trás. Ou, se eu quiser ver ele pelo lado da frente, você vem aqui em ver e mostrar linhas aqui. Mostrar linhas ocultas. Então, agora você consegue ver ele aqui e selecionar também. E aí, o que eu fiz para cortar esse material? Você tem que vir aqui em booleão, que em português, como é que está? Não sei, não me enxergo. Está muito pequeno agora. Espera aí. Então, está aqui. Boleano. Você vai pegar o boleano e vai pegar o interseção. Que vai sobrar o que está dentro do segundo material que você selecionar. Então, eu quero usar. Eu quero que esse material seja cortado, maior. Vou dar o botão direito. E agora eu vou selecionar o que eu quero cortar, que é esse formato aqui. Então, botou direito de novo. E cortou aqui. Certo? Aí, ficou um cantinho aqui. Mais isso para pegar nada. E existe outra forma. Claro. Já existiria a forma. Você já pode pegar e fazer diretamente aqui. Extrusão. Pode vir aqui e digitar aqui mesmo. 45. Ok. E já está feito. Também. Também pode ser. É porque eu coloquei outros elementos. Que daí daria para você fazer tudo de uma vez. Você quer o que está dentro e vai tirando o restante. Então, agora eu vou tirar aqui a vista de mostrar linhas ocultas. E o que eu fiz em seguida foi falar sobre a linha. Aqui você pode esconder o material. Editar. Esconder. Então, aqui eu estou com essa linha aqui. Vou vir aqui pelo topo. Então, essa guitarra aqui é o modelo que eu fiz aqui para mostrar o modo que ficam as linhas. Então, eu posso clicar aqui em pontos. Mostrar pontos. Então, você vê como é que os pontos estão. Se está tudo bem. Então, esse aqui tem bem menos pontos, né? Que foi desenhado aqui mesmo. Aqui já tem o raio e tudo. Ali mostrou alguma coisinha aqui, né? Deve ser um canto vivo aqui. É, é um canto vivo aqui, ó. Certamente que sim. Então, essa é a ferramenta que eu usei. Então, você dá pontos e pode usar para ajustar como você quer. Digamos que você trouxe um desenho cheio de pontos. Então, sem querer se estender muito, você clica e aperta. No caso, aqui no meu computador, no meu programa, eu aperto Ctrl R. Ctrl R abre essa ferramenta que é para redução. Como se diz aqui em português? Seria o quê? É redução, ops, redução de pontos. Não, reajustos de pontos. Eu acho alguma coisa assim. Vai dar, vou dar aqui. R, Ctrl R. E o que acontece? Eu vou poder colocar quantos pontos eu quero. Então, eu vou vir aqui e coloco 200, por exemplo. Então, eu vou estar reestruturando. Vamos dizer que tenha muito ponto na sua guitarra. Muito, porque você vê aquele montão de pontos mesmo, né? Tipo, uns 2 mil pontos, vai. Isso. Geralmente, quando você abre um arquivo, o DXF, ele vem desse jeito. O EPS, ele vem melhor. Então, se você usa o CorelDRAW, por exemplo, para fazer desenho, exporte ele para EPS. Geralmente, o EPS vem com bem menos pontos. É que aqui, no caso dos programas que gravam para DXF, eles fazem por ângulos, né? Ângulos retos. Eles constroem em ângulos retos, de 10 graus, por exemplo. Aí, ele te manda tudo, vários tracinhos assim, tudo em ângulos. Então, as curvas não são curvas, né? Elas vêm tudo com tracinhos retos, formando uma curva com traços retos. Então, por exemplo, aqui tem muito. Então, beleza. Vamos lá. Eu tinha colocado 200. Vamos colocar 150. Aí, já fica melhor. Mas, se você reduzir muito, você começa a perder um pouco as curvas. Olha, ele já perde aqui a curva. Então, você vai dosando. Menos curva, melhor. Mas, você pode pegar aqui. Às vezes, você fala assim, não, 50 está bom e eu vou editar. Concluo. Aí, a imagem do modelo vai estar embaixo para você ter como referência. Vem a edição de nós e começa a mexer. Aqui, falta um ponto, por exemplo. Aí, você tem um sinalzinho de mais. Clica no sinalzinho de mais. Vem aqui. Achou. Aí, você já consegue já fazer a curva mais ou menos do jeito que você queria. Aqui, não ficou feio até para o modelo. Mas, se não for assim, refaz. Às vezes, pode refazer com linhas. Aí, depois, corta. Mas, já chegaremos lá. Então, é isso aí. Esta parte destas ferramentas que eu usei. Agora, tem mais coisas que foi feita. Ah, voltando aqui rapidinho. Espera aí. Dá like. Compartilha, por favor. Manda para todo mundo que puder. Se inscreva. Que eu saberei ser generoso com os inscritos que estão com mais de seis meses aqui no meu canal. Então, eu quero cumprir essa linha aqui, que é a linha do original que eu tenho. Então, você pode usar. Nesse caso, como está bem acentuado assim, não sei. Não vai dar. Mas, só para dar um exemplo do que foi que eu usei lá. Curva de três pontos. Então, seria... Vou ligar aqui o Snap. Agora, exemplo. Coloco aqui. Coloco aqui. E o terceiro ponto para se ajustar. Aqui não é o caso desse. Como também não foi muito o caso do outro. Mas, você pode usar esse tipo de curva para você encontrar um outro modelo. E agora, o que foi feito também foi loft. Então, digamos que a gente fez aqui um... Vou fazer aqui a olho. Uma linha. E agora, aqui, vai usar curva de três pontos para você pegar o começo, o fim do vetor da barriga. E aí, você vai aplicar a curva que você quer. Aí, é melhor você deixar na vista lateral, que você estiver usando o modelo do seu corpo. Aí, depois, se ele estiver dentro do corpo ali atrapalhando, você tira ele para fora. E agora, a gente vai fazer projetar. Então, vem aqui projetar. Projetar. Clica com esse botão aqui. Clica nessa imagem. Clica aqui. Aqui ele está dizendo que está na direita. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. E projetar. Vou colocar direção. Ok. Agora, eu vou dar separar. Vou pegar... Tirar esse da seleção. Selecionando ele de novo. Deletar. Então, agora que eu posso fazer aqui de maneira fácil e simples. É cortar esse elemento daqui. Aqui. Vamos juntar esses dois aqui. Primeiro, junta. Aqui. Juntar. Vou pegar, então, o nosso sólido. E vou dar a parar. É a parar de uma vez. Concluir. Aí, você clica nessa peça que você quer remover. Concluir. Aí, nós tiramos ela. Esse vetor que está selecionado aqui. Vamos escondê-lo. Aí, escondeu. Você chega aqui. Clica aqui no material. No nosso sólido. E clica nas suas bordas. E agora, você vem em loft. Que está escrito perfilar. Em português. Ver. Tirar linhas ocultas. Não quero ver. Então, nós temos aqui, então, de maneira bem simples, a nossa barriga aqui. Então, agora, eu vou editar. Juntar. Quero este com este. Concluir. E aqui, nós temos o sólido novamente. Então, eu tenho essa linha. E agora, eu quero fazer a curva. Como é que eu vou fazer essa linha? Então, eu vou fazer aqui. Pegar aqui. Aí, ele mantém já. O 90 graus aqui da linha que você fez. Fica até mais fácil. Ok. Agora, eu vou pegar e rotacionar essa linha. Vou colocar ela um pouco diferente aqui. Eu vou primeiro. Eu vou fazer pontos. E vou adicionar um ponto. Aqui. Agora, o que eu posso fazer é selecionar este ponto. Transformar. Mover. Aí, eu posso movimentar aqui. Então, se você está pensando no rinoceros, prepare-se que o rinoceros é mais complicado para chegar nesses mesmos resultados. Então, aqui, eu vou baixar aqui, que é tudo mais ou menos a olho. Você vai fazer o seu projeto seguindo já um outro desenho. Então, a ideia é pegar aqui. Deixa eu dar uma olhada se está muito baixo. Parece que está muito baixo. Pega o ponto aqui novamente. Mover. Para tudo tem atalho aqui também. E você pode configurar seus próprios atalhos. Então, digamos que seja isso aqui. E agora, eu vou pegar essa curva e vou criar. Vou fazer um. Virar uma. Uma folha aqui. Então, vamos lá. Vou usar esse canalizar. Vou selecionar, então, a minha linha. A minha linha, né? O meu desenho. O meu perfil. Ok. Aí, agora, selecionar a linha guia. Ok. E concluir. Então, ele fez aqui. Essa folha, né? Essa curva que a gente quer usar. Então, agora, vou retirar este pedaço deste corpo. Lembrando que isso aqui, ele tem que estar ou tocando exatamente no topo, ou está um pouquinho só para baixo. Daí, ele corta. Para cima, desculpa. Ele tem que estar alinhado com o corpo. Então, micro 0.01 para cima, que ele já corta. Às vezes, se ele estiver um pouquinho para baixo, ele já não corta. Então, vou pegar aqui, então. Aí, a gente vem em boolean e diferença. Vou pegar aqui. Botão direito. Aqui, botão direito. Aí, nós temos o elemento aqui que foi cortado. Aí, tira. Aí, essa aqui é uma outra maneira de fazer o armrest aqui. E, da mesma forma, que foi que eu usei para resolver aquele problema aqui do boltion, que seria do tróculo. Que ficou um pedacinho aqui do tróculo para cortar. Que a ideia é você criar qualquer vetor para você poder retirar aquilo que você quer. Da mesma forma que eu usei aqui. Então, se você quer tirar um pedaço aqui, qualquer pedaço, né? Você faz um desenho e você quer arrancar um pedaço dele. Você pode tanto usar este, você cria uma linha como esta. Seleciona o objeto que você quer. Você pode usar aparar. Continuar. E aí, ele vai te dar a opção aqui, ó. Do que você quer aparar do desenho. Ou, então, você pode usar boolean também. No caso, você vai querer tirar a diferença. Seleciona o que você quer manter. Botão direito. Clica. E você consegue cortar. A diferença do boolean. Do que você vai usar a diferença aqui. Ou, então, a interseção. Ou fusão. A diferença é que ele te corta e deixa fechado. Ele mantém um sólido. Enquanto que o outro, o aparar, ele te deixa aberto. Se eu estou aqui e venho aparar. Espera aí. Ele mantém aqui. Cortar. Aqui. E aparar. O aparar ele, ele deixa aberto. Valeu. Tudo nos eixos. Espero que vocês gostem. Compartilhem. Etcetera. Essas coisas todas. Que já está dando uma força. O canal já deu uma melhoradinha. No último vídeo que eu pedi para vocês ajudarem. E dar uma compartilhada. E dar like. E escrever aí no comentário. Escreve qualquer coisa. Se inscreve. Olá. Tudo nos eixos. Hehehe.